Na Organização Mundial da Saúde, a transmissão do coronavírus na China é local, de pessoa a pessoa, e está limitada hoje a dois públicos, familiares e profissionais de saúde. Só serão submetidos a testes para coronavírus pessoas que apresentarem sintomas de gripe e que tenham viajado para a província de Wuhan, na China, ou tenham tido contato com alguém que viajou para a cidade. Esses foram os critérios apresentados pela Organização Mundial da Saúde para definir a contaminação pelo vírus. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Essa informação é importante que todos vocês possam divulgar. Não temos nenhum suspeito de coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a OMS não emitiu recomendação de cancelamento de viagem à China. Quanto aos portos e aeroportos, serão feitos, junto com a Anvisa, anúncios específicos de alertas a tripulantes e passageiros para, se apresentarem sintomas ou tiverem vindo de Wuhan, procurarem o serviço de saúde para serem notificados. O governo afirma que está preparado se a definição da transmissão do coronavírus for alterada para uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Nós, por conta disso, já ativamos o nosso Centro de Operação e Emergência nível 1 para organizar a rede, organizar com os estados, estabelecer critérios de definição de casos importantes e, principalmente, fazer uma atualização diária no sentido que novas informações venham a surgir a respeito desse novo vírus.